Fala galerinha, tudo bem com vocês? Quem tá voltando aqui é o Akong, trazendo Farm Simulator 2019 mais uma vez para o canal. É o seguinte galera, eu tô dando uma volta aí pelo cavalo, pela nossa fazenda aí, eu não comecei a plantar lá em cima ainda, eu vou plantar, eu tô pensando em milho, o problema é de eu plantar milho, em vez de soja, porque soja eu achei que não rendeu, então eu vou tentar milho, o problema é de plantar milho, depois eu vou ter que arar tudo de novo, entendeu? Toda vez que plantar milho, beterraba, não mentira, milho, batata, cana-de-açúcar ou, tem mais um aí que eu já não vou lembrar, tá aqui ó, milho, batata, beterraba e cana-de-açúcar, esses são os quatro. Depois de ter colhido eles, você tem que passar o arado aí, porque senão vai render menos 20% aí na sua safra, então o que eu vou fazer, aqui, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui, aqui eu vou ter que passar um fertilizante, tá, e ficar de olho em erva daninha, aqui na soja, vou deixar esse campo com soja, né, e lá eu vou ter que plantar milho mesmo, eu vou plantar milho pra ver o que que rende, ou o girassol. O que que eu andei fazendo aqui, eu comprei, eu comprei um equipamento aqui pra roçar, ó, vocês podem ver que eu fiz um teste dele aqui, tá vendo? Olha, olha, eu até detei uma grama aqui, coloquei um pouco de grama lá, mas eu tenho que deixar ela secar primeiro, tenho que virar ela pra secar mais rápido. E, quer ver, aqui do equipamento que eu comprei, esse aqui ó, esse equipamento aí, é o mais simples que tá aí na loja, mas ele faz um serviço bom, apesar de ser grandão assim, ele não corta tanto não, vocês viram ali, é uma fileirica à toa. Vou subir ali em cima, ó, o calcário tá aí, que a gente passou no último vídeo, né, vocês podem ver aí, ó, tudo calcareado, tem as falhas ali, tem aquele matinho no meio ali que não vai ter que fazer, fazer o que? Eles vão plantar milho, eu vou até, eu vou até falar pro Zé, ver se o Zé planta aqui pra nós, quer ver? Peraí, 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 planta, é. Beleza, quem vai fazer o serviço pra nós é a Ana, né, a Peixe, aí ó, cultivo, milho, e vou ter que, ela já tá passando o fertilizante, né, depois, depois, depois vamos ter que fertilizar novamente. Voltar aqui. Pessoal, planta cavalo, depois a gente vai ter que dar uns tratos nesse cavalo, a hora que tiver, a hora que tiver tudo plantadinho, a hora que tiver feito tudo aí, vamos começar a mexer com esse cavalo aqui, andar bastante, pra, pra eles, pra eles, ganhar um valor, vender esses cavalos, vender esses aqui, esses tábulos, não mexer com vaca, viu? Uou, olha aí pra vocês verem o tamanho desses tábulos aí, se emendar os terrenos, olha o tamanho de terra que dá. O que vocês acham? Olha aí, olha o tamanho de terra que pode dar isso aqui. É, é isso aí. Eu vou, deixa eu analisar aqui o que a Ana tá fazendo ali. Não tem ideia de fazer errado, viu? Não fazer as beiradas certas. Vamos ver que lado que ela vai fazer. O lado de lá. Provavelmente ela vai enroscar aqui, quer ver? A Ana é meio bobinha, cês sabem, né? Pessoal, infelizmente o cavalo aí não tem em primeira pessoa. Seria muito legal que eu entrei em primeira pessoa. Mas por enquanto, não tem. Vamos ver aí. Com o passar dos tempos, logo, com certeza, logo que sai mode por isso aqui. Uma coisa que eu tô esperançoso também, é a variedade aí de vaca, de animais, que os modes vão trazer pro jogo, sabe? Mais cavalos, mais vaca, boi, etc. É, o E-Tec tá fazendo certinho. Depois a gente só tem que fazer essas... A beirinha aqui. Eu vou deixar ele trabalhando um pouco aí. Voa, cavalo. Voa, voa. E vou... Eu tenho que ver o que eu tenho pra fazer aqui. Deixa eu ver. Eu vou preparar, sim. Eu vou fazer a fertilização... Da soja ali, viu? Então é isso. Eu vou preparar tudo aqui e volto a hora que tiver o jeito. Pessoal, chegando aqui na fazenda, fui lá buscar. 14 mil litros aí de fertilizante. Espero que dê pra passar nos dois campos aí, nas duas plantações. Por quê? Investimento alto, 22 mil e 400 dólares. Isso aí, viu? Meu jogo tá em dólar, tá? Eu não sei quem não sabe. Vamos lá. Vamos ver aqui, meu Deus. O utilizante aqui tá bem variado, ó. Não sei se ele tá aproveitando o resto do solo, eu não sei. Vou dar uma olhada aqui. O que ele vai me dizer do... Da composição aí, ó. Então, cadê? Onde que ele tá? Aqui. É, tá fertilizado só do que a gente plantou. E agora vai fertilizar o... O que ele vai me dizer? Não sei se eu espero. Deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver se é a hora de passar esse fertilizante. Outra coisa, eu não devia estar com esse pneu aqui, viu? Deixa eu já sair. É, não deu pra ver. Mas eu vou fazer o seguinte. De qualquer forma, eu vou esperar dar um estágio aí de crescimento pra mim poder fertilizar. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou trocar os pneus do trator. E depois eu vou lá buscar a semente na caminhonete. Especialmente o que tá no trator ali não vai dar não, viu? Tá na plantadeira lá não vai dar não. Muito pouco. Deixa eu ajeitar o trator aqui, viu? Depois eu esqueci em fazer... O que está aqui, né? Vamos ver aqui. É... Configurar. Acho que a gente já comprou o pneu fino, então não vai cobrar nada. Cadê? Aí, pneu fino, não vai cobrar nada. Vou fazer a instalação. Belezinha, ficou ó, muito diminuito. Ficou muito diminitinho. Aí, limpinho os pneus. O trator sujo desse jeito. Vou dar um ajustado no microfone aqui, aguenta aí. Prontinho, microfone ajustado. Como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, eu estou investindo no canal. Os próximos vídeos vai estar com o microfone bom, tá? Ah, daqui uns 10 vídeos, ou 15 vídeos mais ou menos, eu vou estar com o microfone bom. A Ana está fazendo um serviço muito bom lá. Eu já passei aqui, olha, a Ana tinha terminado aqui, eu passei corrigindo aqui. E soltei ela lá de novo. Aparentemente vai dar tudo certo. Talvez seja necessário tirar aquela árvore do meio lá, que vai ficar atrapalhando toda vez que for plantar ou colher, não sei. Isso aí nós vamos ver mais pra frente. Deu um travadão aqui. Pessoal, vou lá buscar a semente. E o cachorro, hein, né? Tá precisando de um cachorro aqui, viu? Quer saber de uma coisa? Não, vai ser no próximo episódio o cachorro, provavelmente. E vocês gostam da setinha, né? Bonita demais, viu? Olha lá, plantando, tudo certo, beleza? Deixa eu ver se o book aqui, deixa eu ver tudo dito. Pessoal, olha só. O bug da câmera foi corrigido. Eu não sei se vocês viram. No vídeo passado aí, tinha um bug na câmera. A câmera entrava dentro do carro, ficava no meio do carro. Tudo difícil, sabe? Não tinha como, nem... Tava horrível. Hoje, eu vi uma atualização de 8 MB, se não me engano. Falei, ah, pô, 8 MB? Falei, ah, não deve ser nada. Deve ser só... Sei lá, não sei, viu? Fiquei na dúvida. Agora eu lembrei e falei, ué, teve 8 MB lá, pode ser a câmera. E aparentemente é a câmera. Só vamos ter certeza depois que eu pôr a carga nela aqui. Tá? Mesmo sem carga, fazia o bug. Mas com a carga era horrível. Eu acho que vocês devem ter visto aí no primeiro ou no segundo vídeo. Eu acho que no primeiro vídeo. Já acompanhou esse bug aí da caminhonete. Quando eu fiz a aquisição da caminhonete. Era horrível, cara. Nossa, não dava pra dirigir direito com a câmera fora. Deixa eu ver o que que a gente tem aqui. Calcário, fertilizante e veneno. Veneno tem bastante, tem veneno lá ainda. Então vamos comprar uns 2 ou 3 sacos de sementes. 900? É. 3 sacos de sementes aí. Belezura. Abrir aqui a traseira. Ligar nossa maquilita. New Holland. Vamos trabalhar, né? 3 sacos de sementes. 4 sacos de sementes. 4 sacos de sementes. 5 sacos de sementes. Pessoal, a mensagem já está avisando. O tanque está vazio. E é o tanque de semente, viu? Levar lá. Ainda bem que eu vim de caminhonete. Isso aí demorar demais. Isso dá pra levar mais um? Opa. Medi muito errado. Ai, caraca. Achei que eu estava certinho. Falei, os caras vão achar que eu sou piloto master. Vou tentar de novo aqui. Vamos tentar de novo aqui. Vamos tentar de novo aqui. Partiu né, deixa eu só apertar as correias aqui, senão vocês já sabem né, vocês sabem o que acontece, pesadona, tem que correr lá, o tanque do trator já tá vazio, aparentemente tudo bem, firme, pesadona, mas tá firme, deixa eu ajeitar a velocidade aqui, pra mim ter o maior controle do restaurante aí, espero vender muita, muito milho aí pra esse restaurante viu, pessoal não esqueça de dar um like aí, deixar um comentário, comenta aí, não custa nada, vamos conversar, comenta aí que eu vou te responder, pode ficar tranquilo, e, vou ter certeza que o canal vai crescer viu, o objetivo aí é ter, fazer bastante amizade aqui no canal, em breve, novidades pro canal e vocês vão ver, mais pra frente eu apresentar o setup, tudo que eu montei aqui, que eu investi pra começar o canal, vou fazer um box de microfone e esse tipo de coisa, fica tranquilo, é isso pessoal, chegando aqui na fazenda, eu não sei se, opa, aqui o bug ó, ó, esse é o bug que eu falei, é, não resolveu não, esse bug da câmera é horrível, eu não sei se eu vou estragar aqui a plantação viu, vou tirar as correias, beleza, encheu, vou continuar o serviço aí, olha o troco pra vocês, sobrou bem então, vai dar aqui pra, uh, vai dar, vai dar, vai dar pra terminar assim, uh, tranquilo, então, deixa eu descer pra lá, pessoal, tô plantando bem rápido, olha esse bug, é horrível esse bug da câmera, nossa, é horrível, 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 só fazer o descarregamento aqui da semente, se bem que, vai que deu, trator tá ali, se bem que não vai precisar não, viu, provavelmente vou ter que ir com a camionete lá onde o trator se acabar de novo, então, deixa eu desligar a luz aqui, mano, tem passado aqui que estão a se trancar aí ainda, nossa, vocês sabem como é, né, pessoal, eu vou comprar o cachorro, eu vou comprar cachorro, só que eu não vi cachorro lá, o dia que a gente foi buscar o, os animais, viu, mas eu vou fazer o seguinte, antes, antes de mexer com o cachorro, eu vou colocar aqui pra fertilizar, ah, é, não, não vai, então, hoje eu tô meio boiando mesmo, viu, larga a mão, só guardar o meu boi, vai me dar, trator, tá pesado, viu, dá pra sentir quanto tá pesado, isso é muito gostoso, cara, tá muito bom, essas, isso no farm 19, você sabe, você sabe quando o trator tá pesado demais, nesse caso aqui não tá tão pesado, mas tá pesado, você sabe que tá, o dinheiro nosso tá indo embora, deixa eu ver aqui a casinha pra ele, é, currais, não, né, aqui é, dois mil e quinhentos, vamos ver onde que ele vai pô, ele pode, tem que ficar aqui embaixo pra proteger o, é, não sei, aqui na entrada da fazenda, eu vou pôr aqui embaixo, se bem que tudo da hora eu pago, pessoal, olha só que top demais, nossa, mas por que ficou em 3 mil e 200 de construção, ah, eu acho que teve que mexer no terreno, olha aqui, olha aqui, olha aqui, mordeu não, parceiro, mordeu não, mordeu não, é louco, é, tá meio bugado ainda, mas olha que loucura, ó, dá pra pegar? Dá, deixa eu ver, pega, Zé, Ih, nem sei jogar isso aqui, peraí, foi, não foi? Vai, deixa eu ver o F1 aqui, pronto, aqui gira o objeto, ah, não sei jogar essa bolinha não, eu também, parece que não tá interessado, deixa eu ver aqui se tem alguma função, alimentar, vem, aí, ó, aí, cachorrão, vai chamar titã, 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 vem, aí, colocou, corre, titã, iu-hu, tá aí, galera, ó, cachorrinho, foi só comprar casinha, a princípio, a princípio o valor dela é de 2.500 reais, ó, a princípio só, porque eu fui pôr aqui, ficou entrei mil e duzentos e pouco, vocês viram aí, então, sei lá, talvez por ter que ajeitar o terreno, tá vendo? Mas tá bom, ele vai ficar aqui agora, perto do poste, perto da luz, proteger a entrada da fazenda aí, né, já que não tem cerca, não tem nada, qualquer bicho que aparecer, isso aí, deixa eu ver até onde que ele vai atrás da gente, será que ele anda o mapa inteiro com a gente? E se eu for de cavalo? É, um cachorro meio lento, viu? Corre, fi, eu corro mais que você, tô louco, então, deixa eu ver se ele é lento aqui, vem, ei, titã, tô aqui, bateu na parede, ó, subiu, iu-hu, oitá, louco, isso aí não é um cachorro, isso aí é um avião, vamos ver se vai junto, galera, aqui os bichos tudo pula cerca, sobe cerca, não precisa de porteira não, é, atrás da gente ele não vem, mas logo ele volta aí pra casinha, deixa eu guardar o cavalo lá, vai tá ótimo, pessoal, deixa eu, bugou aqui, bugou, fica aí, aê, errou, pronto, pagando salário, o cavalo simba voltou pro estábulo, beleza, mas simba não, jogo, ele é o, como é que chama, pantera marrom, pantera verde, alguma coisa assim que chama, pessoal, isso aí, cachorro que tá na casinha, para o seu ali, vou esperar aí terminar de fertilizar aqui, esperar o primeiro crescimento, pra poder, pra poder fazer o, 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 passar o fertilizante aí, e em breve a colheita, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, é isso aí, se você gostou, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal, valeu, falou, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho